E ela foi morar por quê com essa família? Foi morar com a promessa de estudar, de estudo. A empregadora tinha quase a mesma idade e a promessa era vamos levá-la e o tratamento será o mesmo da atual empregadora. Mas para a justiça não foi isso que aconteceu. Esse é o caso mais longevo, que a pessoa permaneceu mais tempo nessa situação análoga de escravidão. É 72 anos. E, infelizmente, uma vida toda nessa condição. Vocês viam ela na infância de vocês? Esporadicamente. Bem difícil, mas de vez em quando, uma vez ao ano, duas, ao máximo. Ela aparecia para ficar um dia, dois, no máximo. E tinha que voltar para casa? Sim, ela ficava desesperada para voltar para lá. E quando não voltava, os empregadores ligavam. Ela retornou. Depois do vídeo, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia anônima e começou uma investigação. Em março de 2022, mandou uma equipe de fiscalização para o local. O que chama muito a atenção no documento do Ministério Público do Trabalho são as fotos, uma ao lado da outra, dos locais onde as duas mulheres da casa dormiam. Exatamente. Não havia um lençol, uma coberta, um travesseiro. Era no sofá, onde ela passava as noites ao... ou um travesseiro. A gente tem ortenação. A gente tem o controle de la casa dormiam. Ou o trabajo também tem o controle das Messias Он verificas. Ou o papel das amareitas. Ou a desceira sem panela. ou a pouco mais de qual sobre esse problema.